Fala galerinha! Beleza? Aqui dá quem fala! E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de PKXD aqui no meu canal! E galerinha, no vídeo de hoje nós estamos aqui no mundo do PKXD, porque Fidelis finalmente atualizou a Páscoa aqui no PKXD, mano! Finalmente, mano! Eu esperei muito por esse dia, por esse momento, por essa hora e chegou! Chegou! E galera, vocês sabem como é o Kira e como é a Kira em Space. Fidelis, nós já viemos explorar as coisas para trazer para a galera as novidades, mas também não só novidades. Para trazer dicas e segredos para eles aproveitarem da melhor forma possível a atualização, não é mesmo? Com certeza, com certeza, mano! Então galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês onde está a caixa secreta. Vou ensinar vocês a como conseguir mais moedas de Páscoa, mais moedinhas de Páscoa, porque esse é um objetivo importante, beleza? Como você pode conseguir mais todos os dias aqui no PKXD. E tudo o que você tem que fazer todo dia para aproveitar o melhor possível essa atualização, beleza? É um primeiro vídeo, mas já vai ter muita coisa, então já explode o like aí, fechou? Não se esquece de se inscrever, ativar o sininho, passem no canal do Fidelis também que ele vai trazer vídeos dessa atualização, fechou galera? E é isso pessoal, é o seguinte... Fidelis, oi! Eu queria fazer um desafio com a galera, posso? Pode, claro, fica à vontade! É uma novidade, ó! Ó, eu quero ver se o pessoal é muito rápido, muito rápido mesmo, consegue deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho antes que eu coloque a minha nova novidade! Nova novidade? Vamos lá então galera, é um, é dois, é três, valendo Fidelis! O Fidelis vai colocar uma nova novidade, igual ele disse. Uma nova novidade para a galera aqui. Vamos ver o que é que ele vai colocar. A minha nova novidade! O Fidelis, galera, já tem um coelho da Páscoa. E eu vou fazer a mesma coisa para ele e para você, essa é a primeira dica já do vídeo, que também já tem gemas. Se você tiver gemas galera, se você tiver gemas, vem aqui, clica em ver ofertas, você já pode comprar um pet de coelhinho da Páscoa por 150 gemas. E por 350 gemas você compra o pet mais uma decoração externa para a sua casa. Então eu vou comprar aqui ó, já comprei, já ganhei o meu pet coelhinho da Páscoa também. A casa eu vou comprar depois para fazer um outro vídeo para a galera. Mas enfim pessoal, olha só isso aqui. Cadê, 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 cadê? Onde é que está o pet? Aqui ó, o meu pet coelhinho da Páscoa, galera. Comentem aí no campo dos comentários qual você acha que deve ser o nome do coelhinho da Páscoa do Kira. Eu vou pedir lá para o pessoal da turma do Kira também para que eles possam comentar. Bom, deixa eu falar com esse robôzinho e vamos ver o que ele fala para a gente. Está dando as boas-vindas na atualização de Páscoa. Está falando do novo minigame, a caça aos ovos, galera. Que no momento eu não vou fazer. Na verdade, eu acho que eu vou fazer daqui a pouco, depois. Porque é o seguinte, galera. Esse minigame é muito importante para você conseguir essas moedinhas de Páscoa. E essas moedinhas de Páscoa são importantes para você gastar nessa incrível loja da Páscoa. Mas antes de qualquer minigame, galera. Venham sempre nesse robôzinho. Segunda dica do vídeo de hoje. E assistam o anúncio aqui para poder aumentar o seu limite de ganhar mais ovos de Páscoa. Que o limite que vem, galera, é apenas de 200. Se você vir aqui e assistir esse anúncio, você vai poder ganhar 300. E aí sim, vai para o minigame aqui no centro da praça. Não é mesmo, Fidelis? É isso mesmo, mano. É muito, muito importante mesmo. Então, vou começar aqui o minigame. Já ganhei o pulo. E agora, galera, vem uma terceira dica, Fidelis. Está ouvindo? Está escutando? Está anotando tudo? Eu estou, com certeza, mano. A terceira dica é o seguinte, galera. Para você pular com isso aqui, tem essa barrinha aqui que enche. Para você dar o pulo cada vez mais alto. Só que é o seguinte, galera. Quando você estiver andando, para você ir pulando, aperta o botão de pular duas vezes. Que ele vai pulando assim, ó. Bem alto. E isso é muito bom na hora que você está fazendo o parkour. Não é muito bom agora, porque eu estou querendo pegar esse ovinho que está aqui, né. Porque nesse minigame, galera, a gente tem que fazer isso. A gente tem que buscar... Ah, ela pegou aquele... A gente tem que buscar os ovinhos dourados. E vamos ver quantos ovinhos dourados a gente vai conseguir. Meu Deus. Ó, usei a técnica, usei a técnica aqui, usei a técnica aqui agora. Boa, peguei rapidão, tá vendo? Essa técnica é boa, pessoal. Vamos vir para cá, boa. Peguei mais um aqui. Será que vai mais para cá? Como é que você está saindo, Quirinha? Mais ou menos, Fidelis. Eu estou tentando ir o mais rápido que eu posso, mas, ô, é difícil. A galera vai muito rápido, né? Muito rápido, muito rápido mesmo. Eu perdi o turno. Como assim? Eu não fui a tempo, não cliquei a tempo. Ah, tudo bem, mano, tudo bem. Eu vou lá para lá, ninguém vai lá. Ninguém pega esses daqui da vila. Galera, outra dica importante. Já vem direto para cá, porque a galera esquece da vila da vizinhança e não pega. Vai aqui, boa. Já peguei esse, boa. Vamos pegar agora ali em cima. Ah, aquela garotinha pegou, eu acho. Aquela garotinha pegou, deixa eu vir para cá, vamos ver. Ah, beleza. Acho que aqui na vizinhança... Cuidado, eu vou colocar um poelhinho. Vai lá. Porque agora, em seguida, galera, que vai acabar aqui o tempo, eu vou mostrar para vocês onde é que está a caixa secreta. E a caixa secreta, Fidelis, com certeza vai vir ovinho de Páscoa, que a galera vai usar bastante, né, mano? Com certeza, mano. É muito importante, muito importante mesmo. E, como sempre, eu tenho dito, galera, guardem os ovinhos de Páscoa de vocês para usar aqui na loja para comprar os ovos de Páscoa, galera. Porque os ovos de Páscoa vai dar para você juntar as três partes e ganhar essa armadura de Páscoa muito, muito top, que logo, logo eu vou estar comprando com toda certeza. Coletei aqui os setenta ovinhos de Páscoa. Pode falar, Fidelis. Eu quero uma casa daquela também. Será que dá para a gente comprar depois? A casa toca? É. Com certeza que dá, mano. Eu vou comprar uma daquela com toda certeza. Enfim, galera, a caixa secreta está bem aqui, ó. Ó, Fidelis, você vem para cá, vem para cá, ela está logo ali, ó, ali em cima, atrás da loja de ovo de Páscoa. Então, ai, eu sempre faço isso. Vamos cair mais aqui. Deixa eu ver. É difícil, né, mano? Vou tentar chegar lá. É difícil, ó. Vou vir aqui bem na pontinha. Pulei aqui, ó. Ai, meu Deus. Não, foi pouquíssimo. Eu não acredito, galera. Vocês estão vendo como que é a terra. Qual que é? Eu peguei a manha. Você tem que ir andando e pula. Como assim? Você não pode ficar parado. Você tem que ir andando. Você vai andando para a beira e pula, sem parar, entendeu? Ah, não. Eu carreguei errado, mano. É só um toquinho. Nem precisa pular muito. Só você vai andando assim e pula. Eu já peguei a manha aqui, ó. Deixa eu ver. Como é que é? Olha lá. Estou acertando direto agora. Agora vai, agora vai. Agora foi. Consegui, galera. Fui na pontinha e apertei. Então, vamos abrir a caixa. 500 moedinhas. 50 tickets. E aqui estão 100 ovinhos de páscoa, né? Então, ó. Já estou aqui com... É... Com 100... Já peguei 70, né? Com... Com... É... Peguei... Quantos que deu agora que eu falei, Fidelis? Até esqueci. Foi 70 na... Foi 70 na inteligência artificial. E mais 100 agora. Que deu um total de 170. Então, eu já teria, galera, dinheiro suficiente para vir aqui na loja da... Do ovo de páscoa, né? Na loja de páscoa. E comprar o primeiro ovo. Então, eu comprando o primeiro ovo aqui. Vamos ver o que eu vou receber. Recebi uma calça muito top. Eu tenho que comprar 5 de cada um para conseguir a armadura, galera. Então, gastem os seus ovinhos nisso porque é muito importante. E agora, clicando aqui, ele vai dizer que eu posso resgatar os meus prêmios que eu acabei de comprar. Que foi essa calça que eu ganhei. Então, olha só. A calça está aqui. Vamos coletar e ganhar o primeiro prêmio. E nós temos mais prêmios aqui. Uma roupa, camiseta. Aqui tem umas luvas, uma bota. É provavelmente um traje de páscoa, né, Fidelis? Exatamente isso, mano. Muito bem, galera. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nenhum outro esquema. Acredito que não. Façam as caçazolas para ganhar os ovinhos. Para no robozinho ali para ganhar mais ovinhos por dia. Faça o minigame do parkour também, que é muito legal, tá? Para você bater o seu recorde. Mas isso é assunto de outro vídeo, galera. Qualquer dúvida, deixe aí no campo dos comentários que eu vou responder alguns de vocês. Dá um tchau, tchau para a galerinha, Fidelis. Tchau, pessoal. Não se esquece de deixar o like. É isso, pessoal. É nóis. Valeu. Tamo junto. E... Falou. 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 Falou.